Abertura Amigos, novamente estamos juntos com uma alegria imensa de poder reencontrá-los nesse ano novo que se inicia e trouxemos como tema para refletirmos sobre o uso das férias. Eliane, o livro dos espíritos afirma que há necessidade do repouso do corpo para que se recupere as energias que o mantêm. Dá-se o mesmo com o período de férias? Nossa mente necessita do desligamento da rotina para reequilibrar-se? Sim, nós temos que usar um equilíbrio em todos os sentidos, né? Esse equilíbrio tanto do ponto de vista físico, material, do nosso corpo, também como da nossa mente. Agora é interessante porque muitas pessoas, apesar de estarem em férias, continuam com as suas mentes atribuladas, trabalhando, pensando nos negócios ou pensando em outras coisas, trazendo um desassossego para dentro de si. E outros que conseguem estar trabalhando, mas quando saem desse trabalho, conseguem esquecer as tribulações do dia a dia ao voltarem para suas casas e darem aos minutos que ainda lhes restam acordados um novo direcionamento. Mas a própria lei trabalhista, ela entende que nós precisamos desse descanso anual. Mas para isso, não quer dizer que nós vamos ficar com a nossa mente desocupada. Por isso, sempre é salutar que a gente possa dar um bom direcionamento à nossa mente. Não vamos nos esquecer, amigo, cabeça vazia, oficina de coisas ruins. Então, que a gente possa se nutrir com coisas boas, passatempos, divertimento, leituras, artesanatos, o que for para que a gente possa ficar mais leve. O que dizer das pessoas que estão permanentemente de férias? Então, não deixa de ser um problema, porque muitas pessoas não ocupam o seu tempo de uma maneira adequada. Às vezes, elas trabalham, mas esse de férias, nós podemos entender que elas não procuram algo a mais para nutrir seus espíritos, elas não procuram entender as razões que faz uma pessoa renascer no planeta Terra e o que ela deve fazer para que possa se adiantar intelectualmente, moralmente. Isso é, ajudar na evolução que já por si só é bastante lenta. Então, o tempo empregado com afazeres, seja profissionais ou domésticos, ele é importante, mas também é importante trazer dentro de si novas necessidades de se aprimorar e enriquecer em termos de conteúdo intelectual. É uma questão bastante particular e de foro íntimo. Quando nós tínhamos nossos filhos pequenos e íamos passar algumas semanas na praia, nós já conhecíamos o Centro Espírita da cidade, então era um prazer à noite, uma vez por semana e assistir um evangelho, tomar um passe, não tem nada de mais. Também como se a pessoa não quiser fazer nada disso, não tem problema. A pessoa que é espírita, ela é espírita o dia todo. Ela age de uma maneira distinta, ela é cristã, ela procura ocupar o seu tempo de uma forma útil. Então, tudo isso, na verdade, tem pessoas que às vezes até beiram ao fanatismo de achar que precisa ir no centro tantas vezes por semana, porque assim vão se livrar das suas energias mais pesadas. Não adianta. Se nós trazermos a nossa mente, o nosso coração pesado, impuro, nenhum passe, nenhuma preleção vai nos ajudar. O importante disso tudo é nós entendermos que nós precisamos nos educar. Eu não digo nem reeducar, porque se nós fôssemos educados anteriormente, em termos cristãos, não estaríamos fazendo os descalabros que fazemos ainda nos tempos atuais. Então, vejam o seguinte, essa educação é a educação de alma, é a educação do espírito. É boas leituras, boas conversas, procurar ver as qualidades de todas as situações, comentar o bem e evitar as críticas, maledicências. Mesmo quando a gente ouve, e em tempos atuais a gente ouve muito, né, descalabros da internet, na televisão, ouvimos sim, analisamos e guardamos. No máximo, comentamos com a pessoa que está ao nosso lado, puxa, que pena, essa pessoa está se comprometendo espiritualmente, imagina no dia que ela tiver que acertar contas. Já basta, nós não somos fiscais de ninguém, nós devemos ser sim, fiscais da gente mesmo. Os acampamentos escolares são uma boa escolha para o aprendizado de convivência? A boa convivência começa no lar, então essa família, ela deve conviver de tal forma onde haja um compartilhamento de amor, de amizade, de carinho, muitas vezes da energia necessária para educar essas crianças, porque de nada vale a criança ser criada de uma forma solta, dentro de casa, sem receber aquela educação dos pais e vai para um acampamento. Imagina, é um passarinho preso que depois é solto, ele vai fugir, ele vai voar, ele não conhece os perigos do ambiente. Então, veja, o acampamento, essa reunião de crianças, normalmente a criança que já está numa idade, já começando a frequentar a escolinha, ela vai ter essa troca. Mas, amigos, lembram do tempo em que nós éramos crianças e encontrávamos os nossos primos, os nossos amiguinhos de rua? Então, às vezes a pessoa não precisa viajar, sair da cidade onde mora, muitas vezes num gasto desnecessário para o momento que o país atravessa de dificuldades, porque se hoje temos a bênção de ter um emprego, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, é ótimo quem pode viajar e proporcionar um divertimento diferente para os filhos, mas ele não é necessário exatamente para que a criança possa utilizar as suas férias. Inclusive, algumas famílias comprometem o orçamento do ano por conta das férias. Essa atitude não provoca um perigoso desvirtuamento de conduta? Sim, porque, veja, quem nunca esteve com a cabeça cheia por dívidas, por problemas financeiros, porque vai chegar tal dia, tem que pagar tal fatura e não consegue, né? Aquilo é um tormento na nossa vida. Então, vejam, que pena valerá passarmos um mês passeando, se divertindo, gastando e pagando com um cartão de crédito, ou seja lá o quê, ou dividindo aquela viagem em meses e meses, e depois ficar afundado em dívidas. Não vale a pena, né? Podemos, sim, passear em cada cidade onde os amigos estão, ou mesmo nós aqui que estamos em São Paulo, quem quer, consegue se divertir. Os parques públicos estão aí e muitas vezes esses pais ou essa mãe amorosa faz um lanchinho, né? E vamos passar um meio período no parque, mostrando para as crianças a importância delas respeitarem a vida. Por exemplo, vendo uma formiguinha que está caminhando e trabalhando para levar a plantinha para o ninho. Esses são exemplos que os pais têm que aproveitar para poder passar um conteúdo moral, um conteúdo cristão, mostrar as aves do céu, mostrar a beleza da natureza que nós temos que preservar, que não podemos jogar aquele lixo que estamos consumindo, alimentação, em qualquer lugar, porque aquilo vai para o bueiro, do bueiro vai para os rios e veja o lixo que nós temos acumulado nos rios e no mar. Então, oportunidade não nos falta. Nós podemos fazer tudo isso com essas crianças sem gastar muito. Amigos, queridos, foi uma alegria muito grande estarmos juntos e nos encontraremos num próximo plantão de respostas, se Deus quiser. Um abraço. Música Música Legenda Adriana Zanotto